Já me cansei de ficar por aí Vagando sem destino a chorar por você Apostei tudo que tinha e perdi Mesmo assim não desisti de ser feliz Eu sei que pode até demorar pra esquecer Todas as coisas que vivi com você Tanto amor, mas não perco a esperança Te encontrar, nem que seja no infinito Eu vou buscar alguém que venha me trazer a paz O amor, que tira as mágoas do meu peito e leve a dor É só esse paixão, diz o meu coração Que não sabe, não pode viver sem teu amor Mas que pena ter que me dizer Que acabou Pena que acabou É só esse paixão, diz o meu coração Que não sabe, não pode viver sem teu amor Mas que pena ter que me dizer Que acabou Já me cansei de ficar por aí Vagando sem destino a chorar por você Apostei tudo que tinha e perdi Mesmo assim não desisti de ser feliz Eu sei que pode até demorar pra esquecer Todas as coisas que vivi com você Tanto amor, mas não perco a esperança Te encontrar, nem que seja no infinito Eu vou buscar alguém que venha me trazer a paz O amor, que tira as mágoas do meu peito e leve a dor É só esse paixão, diz o meu coração Que não sabe, não pode viver sem teu amor Mas que pena ter que me dizer Que acabou Que acabou Que acabou Que pena que acabou É só esse paixão, diz o meu coração Que não sabe, não pode viver sem teu amor Mas que pena ter que me dizer Que acabou Que acabou Que acabou Que acabou Que acabou É só esse paixão, diz o meu coração Que diz o meu coração Que não sabe, não pode viver sem teu amor Mas que pena ter que te dizer